Desvendando o mistério do transformador no circuito real e no Proteus. Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje eu vou tentar desvendar um dos maiores mistérios do transformador. Como simular o transformador simples no Proteus? Vamos lá? Um dos componentes mais difíceis de usar no Proteus é o transformador. A equação para informar a atenção no secundário é muito complicada e eu resolvi pesquisar por que é assim. Mas, se você não usa o Proteus, ainda assim sugiro que assista a este tutorial, porque ele mostra uma forma simples de modelar um transformador. Quem bolou toda a simulação do transformador usou um programa chamado LTSpice, que é um programa de código aberto que simula componentes eletrônicos com ênfase em circuitos integrados. Então, decidiram criar um modelo para o transformador simples um pouco diferente do convencional. Eles lá têm seus motivos que eu não consigo entender, mas eles juram que é a melhor forma. Eu deixei os links na descrição deste vídeo em que o pessoal explica o porquê de simular o transformador desta forma. Eles resolveram modelar o transformador como sendo dois indutores com uma variável K comum, o chamado coeficiente de acoplamento que liga magneticamente os dois indutores. Vou mostrar usando um exemplo simples do dia a dia do técnico eletrônico. Quero simular no Proteus um transformador de 220 volts para 12 volts, um trafo comum. Um enrolamento no primário e outro no secundário e pronto. Um lado ligado na fonte de 220 volts é RMS. E quero medir no secundário 12 volts para alimentar uma carga de 100 Ohm. Veja como você deve configurar as propriedades do transformador seguindo o modelo do SPICE. Veja na figura a caixa de propriedade do transformador. O que eu esperava encontrar é o número de espinas do primário e do secundário, ou a tensão do primário e do secundário, ou algo assim. Pessoal complicado esse do SPICE. Eles fazem diferente. Eles modelam esse transformador com duas indutâncias separadas, a indutância do primário e do secundário. E interligam os dois indutores usando o fator de acoplamento K. Ele irá simular o núcleo do transformador. Um fator de acoplamento igual a 1 indica que todo o fluxo magnético criado no primário vai cruzar o secundário. Na prática, a parte desse fluxo se dispersa. O que o pessoal do LTSPICE sugere é que mantenha o fator de acoplamento K em 1 e ajuste os valores das indutâncias conforme a equação da figura. Imagem tirada da publicação da LTSPICE. Mas que equação é essa, professor Bairros? É a equação da impedância refletida. Eu já falei sobre isso aqui nesse canal amalucado. O link está na descrição desse vídeo. Nesse caso, podemos escrever a impedância do secundário refletida no primário. É só ajustar a equação. Veja como aplicar essa equação para determinar as indutâncias no transformador do exemplo. Mantenha a indutância do secundário em 1R e determine a indutância do primário. Coloque a tensão do primário na variável nPrimary. A tensão do secundário na variável nSecondary. Calculando, resulta uma indutância de 336,11 Enres. Escrevendo nas propriedades, não esquecendo que a vírgula em inglês é um ponto. Veja a simulação no Proteus, com um voltímetro no primário, outro no secundário e um amperímetro no primário. Note que, mesmo sem carga, tem uma corrente circulando no primário. Sim, isso acontece com o transformador real. Mesmo sem carga, ele consome energia. Nesse exemplo, a corrente é somente 2,96 miliamperes. Mas agora, com esse modelo, é possível simular essa corrente. Pois é simplesmente a corrente que passa pelo indutor do primário, aquele calculado há pouco. Mas esse é um modelo muito distante do modelo do transformador que a gente está acostumado. Onde o que a gente tem é a tensão do primário e a tensão do secundário. É nesse momento que entra em ação o professor Bairros, facilitando a simulação. A equação aparece em todos os canais da internet. O porquê? Eu só vi por aqui, por enquanto. Mas em todos eles, você tem que usar uma calculadora. Vou mostrar que não precisa usar a calculadora. O Proteus calcula para você. Escreva lá a equação no campo da propriedade, como você faria no Excel. Você escreve a tensão do primário, dividido pela tensão do secundário, elevado ao quadrado. Já facilita, não é mesmo? Mas cuidado, tem que escrever 220 sobre 12 entre parênteses. Ficou bem mais simples, não é mesmo? Veja agora o transformador funcionando. Se você colocar uma carga na saída, por exemplo, 100 Ohm, então a corrente no secundário será de 120 miliamperes, 12 volts dividido por 100 Ohm. Note a corrente no primário. A corrente teórica para um transformador ideal deveria ser de 6,5 miliamperes. Mas o instrumento marca 7,12 miliamperes. Agora você consegue entender o porquê. O motivo dessa corrente diferente mostra que o modelo está mais próximo do transformador real, pois é exatamente isso que acontece na realidade. É que a resistência do secundário aparece refletida no primário e vai dividir a corrente de entrada com a indutância de 336 Enri do primário. A resistência refletida é calculada usando a mesma equação que foi usada para calcular a impedância do primário. Isso dá uma resistência de 33.611 Ohm. Agora, existem duas correntes no circuito de entrada. Uma devido à indutância de entrada, que era a corrente vista antes de 2,96 miliamperes, mais a corrente na resistência refletida, que é igual à tensão da fonte, 220 volts, dividido pela resistência refletida. Isso dá 6,5 miliamperes. Mas cuidado, são impedâncias. A corrente no indutor está adiantada de 90 graus em relação à corrente da resistência. Tem que somar vetorialmente. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. A gente aprendeu ali e está usando aqui. Calculando, dá exatamente 7,1 miliamperes. A corrente indicada no instrumento, fantástico! Você viu neste tutorial como simular um transformador no Proteus. Agora, sem segredos! E você viu também como interpretar a simulação usando as impedâncias. E como o simulador mostra um transformador real com perdas no primário e tudo mais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí Obrigado.